Olha só o esparro para os motoristas que transitam por aqui. Essa quina afiada desse passeio tem cortado os pneus dos veículos dos motoristas desatentos. Esse esparro em forma de calçada faz parte das obras de requalificação do Campo Grande. E por falar dessa obra, será que ficará pronta antes dos festejos do Carnaval? E é isso que eu vou mostrar nessa documentação. Também vou mostrar como estão as montagens dos camarotes e a estrutura para o Carnaval. Esse é um vídeo extremamente rápido, porém completo de informações. E documentações dessa pegada só tem aqui na Comunidade VDS. É nesse espaço que eu falo de obras e construções que interferem na arquitetura desse planeta chamado Bahia. E também falo de cultura e tradição dessa terrinha que amo no fundo do meu coração. E como disse, nosso vídeo vai ser ligeiro. Deixa eu pedir para você se certificar de que já está inscrito no canal. É que eu estou com fogo de segurar essa plaquinha de 100 mil inscritos. Por isso, dessa forcinha, faça esse mimo para esse humilde fotógrafo. Mas o negócio é o seguinte. Estou a bordo do Cavalo do Cão, junto à estátua do Caboclo, aqui na Praça 2 de Julho. Mas que, na verdade, todo mundo conhece como Largo do Campo Grande. O Caboclo, que é um tradicional símbolo de liberdade nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Por isso, essa homenagem forma de monumento aqui no centro de Salvador. Essa praça, que é bem arborizada, já viu foi coisa durante a sua existência. Depois eu conto outros fatos daqui. Mas o que eu quero falar mesmo é de uma obra promovida pela Prefeitura, que visa requalificar as ruas do centro da cidade. Nessa região onde fica o Circuito Osmar. Esse é um dos circuitos do Carnaval. Pra falar a verdade, a festa de Carnaval já está na porta. Podemos ver essas montagens dessas estruturas, que servem de arquibancada. Também tem os camarotes. Ainda vão mostrar, de fato, como estão as montagens. Deixa dar uma passadinha próximo ao Palácio da Aclamação, que fica na Avenida 7 de Setembro. Esse prédio, que é anexado ao passeio público, no passado serviu como residência oficial dos governadores. Em frente a esse prédio, fica a Praça da Aclamação. Esse terreno, com esse monumento e essas enormes palmeiras. Esse local que é habitado por moradores em situação de rua. E deve ser contemplado pelo projeto de reforma. Mas isso só depois do Carnaval. E como essa praça já tem moradores fixos, é bem provável que depois da reforma, nós simples mortais nem encoste por aqui. E fica a dica, viu gente? E é nessa região, junto à Avenida 7, onde podemos ver essa galera aplicando essas pedras portuguesas. O ritmo aqui é acelerado mesmo. É martelada pra tudo com o telado. E eu acho esse trabalho uma obra de arte. Aqui tem esses desenhos com essas pedras pretas. E a base são as pedras brancas. E mais à frente está o hotel Wish, ou vixe, ou sei lá como é esse negócio. Aqui já foi o hotel da Bahia e agora eu estou usando essa bandeira aí. Só vem a galera sentada e mão nas pedras portuguesas. Vou deixar meu abraço a esse povo que derrama o suor nessa empreitada. Esse é o ritmo da obra nessa região. Tem muito serviço para ser feito, mas o povo está mandando ver na empreitada. Daqui a pouco eu vou dar uma passada na Rua Forte de São Pedro, para falar desse esparro de cortar pneus em forma de calçada. E também ver como está a situação do Largo do Campo Grande, no trecho onde os trio elétricos passam. Só que agora vou aproveitar essas imagens do caboclo, para falar de uns guerreiros que são membros do VDS. São esses jovens que são inscritos aqui no canal e confiam no meu trabalho. Salve, salve Edna, Yuri, Wilson, Arfonso e Maurício. Muito obrigado pelo apoio, toda a minha gratidão a vocês e muito obrigado também pela confiança. Deixa eu mandar um salve também para Jaime Silva Almeida e Manuel Rosa Lordeiro. Esses dois guerreiros deixaram farelinho no Pix. São essas pequenas ajudas que fazem esse canal existir, pois se eu fosse depender da monetização, ai ai viu. E fica o meu convite para você que está assistindo esse vídeo, se tornar um membro aqui do VDS. Se preferir deixar um cafezinho aqui no Pix, está valendo também. Só não deixa a minha voz se calar que tem esse planeta todo para documentar. Vá desculpando o meu chororô, só eu sei o quanto é difícil crescer nessa plataforma. Mas tenho muita fé em Deus e com vossas ajudas esse canal vai continuar crescendo. Mas vamos continuar nossa documentação para mostrar o serviço na Rua Forte de São Pedro, que já foram concluídos. Por aqui os passeios foram reparados e ampliados. O meu fio agora é em granito. Aqui também foi removido essa camada de asfalto e em poucos dias deve ser recomposta uma nova camada. Mas enquanto não é reposto, fica um poeirão danado. Só Jesus na causa, viu. Arremaria. Está aí a movimentação na rua para vocês darem uma olhada. E é aqui nessa mesma rua, ou melhor, nesse acesso para a ladeira da fonte que tem esse esparro aqui. Esse fato foi advertido por um inscrito aqui do VDS, que me chamou a atenção sobre esse cotovelo em forma de calçada. Para falar a verdade, não sei a justificativa para essa pontinha afiada aqui na quina desse passeio. Na verdade, não sei o porquê desse passeio ser assim. Aqui tem muitas queixas dos motoristas alegando que foram cortados vários pneus nesse esparro em forma de calçada. Esse projeto aqui botou pocando, viu, para quem é meio distraído. Fique esperto, jovem, para não ficar no prejuízo. E aqui no Largo do Campo Grande foi acrescentado essas pedras de piso intertravado. Não sei se foi por falta de tempo ou se o projeto é esse mesmo. Mas ficou meio esquisito. Metade da rua com piso intertravado e o restante imagino que seja asfalto ou concreto. Por falar em concreto, o povo concretou tudo mesmo. Não sobrou um pedacinho de terra para contar a história. É o exemplo dessa área onde havia um estacionamento. Aqui foi tudo cimentado e aplicado essas pedras de granito. Mas nesse momento está provisoriamente ocupado por esse camarote. Outra coisa que não tem é uma cobertura para os usuários do transporte colativo. Mesmo que provisória mesmo. Aqui é sobre o sol ou chuva. E quando o buzu passa, o poeirão sobe. E o povo que lute, viu. Aqui já estão montados esses camarotes. Isso é o sinal de que o carnaval está chegando. Por esse terreno passam os blocos e trios elétricos. E esse é o circuito Osmar. Passando dessa parte, longe das câmaras de televisão. É onde filho chora e mãe não vê. É onde o carnaval de fato acontece. E o pau quebra por aqui. Ai, Maria. O projeto de requalificação dessas vias é uma elaboração da Fundação Mário Leal Ferreira. E a Secretaria de Manutenção, a CEMAN, é quem é responsável pela fiscalização da obra. Não encontrei os valores que a Prefeitura está investindo na obra. Também não há placa de publicidade com essas informações. E com a palavra aí fica a préfis. E depois do que falei e mostrei nessa documentação, fica a minha pergunta. Será que esse vídeo vale um like? E que tal deixar um comentário para marcar sua presença aqui no canal? Mas se quiser falar algo cabuloso ou um particular, fale aqui pelo Instagram. Aí você aproveita e começa a me seguir. Saiba que meu nome é Joa Souza, sou um fotógrafo e eu labuto com um drone chamado Cavalo do Cão. Produzindo vídeos e fotografias. E é por meio dessas imagens que eu costumo fazer os meus roteiros. E por falar em seguir, agora é hora de seguir rumo ao Refúgio do Guerreiro. E com isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia ainda do VDS, que tem mais dois vídeos como indicação. Um deles estou falando do andamento da requalificação da Orla Atlântica. E também como está o funcionamento do Trano 3 e da Estação de Transbordo de Águas Claras. E aí E aí E aí